E aí galera, mais uma vez aqui no canal GameTV Brasil para fazer uma gameplay. Dessa vez eu escolhi esse jogo fantástico aí para o Nintendo 64, Super Smash Bros. Um jogo que talvez tenha sido o primeiro jogo que tenha dado a possibilidade aí de você confrontar grandes heróis. Aí como Samus, Link, Mario. Ah caramba, botei no training mode aqui. Viajei, hein? Já fiz cagada, hein? Já fiz cagada, hein? Aê, vamos lá. Aê. Beleza, beleza. Quem que eu escolho? Galera, Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Pikachu, Fox, Kirby. Devia ter aqui um para escolher na sorte, né? Mas vou escolher aqui o Link do Zelda. Que é um garotinho aí muito bacana. Vamos que vamos, galera. Essa gameplay aqui serve também como dica aí para quem de repente nunca jogou esse jogo. Nunca ouviu falar. É um jogo aí bem divertido. Acho que a diversão é uma coisa importante nos jogos assim como a trilha sonora. Vem, 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 me bate, vem. Tá com medo, hein? Você tá com medo, hein? Eu vou é fugir, né? Sou eu contra eu mesmo? É, garoto. Você está apanhando. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Já tocou ali a flecha do satanás. Ui, ui, ui. O negócio é jogar os caras lá para baixo, galera. Esse jogo aqui que é bem bacana mesmo. Ui, 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 ui. Não, não, não. Já tomei um furacão ali pela retaguarda. Esse jogo aqui é difícil alguém que... Que diga que não goste. Porque é um jogo bem legal. Eu acho que a escolha aqui do meu personagem Talvez não tenha sido das melhores. Ou eu, porque... Não tô sabendo jogar direito, né? Lógico. Opa! Já fiz um bagulho muito louco. Caramba, hein? Ah, aqui no R. Ele joga essa flecha aqui. Ah, caramba! Tem uma bomba aqui. Oh, eu tô com fogo agora. Que louco. Nossa, é muito, muito rápido. É muita informação. Não, sai daí! Sinceramente, é um jogo assim que eu... Encontro um pouco de dificuldade. Porque é muita informação, muito rápido. Nossa senhora! Cara, que coisa linda, hein? Chamusquei aí os seus penteiros do saco, meu amigo. Tá aquele fedor de galinha. Caraca, hein? Mandei lá pra... Boa, galera! Passamos aí... Mais um estágio. Essa gameplay aí serve também como dica, né? Porque é um jogo bem legal. Um joguinho aí que já dá pra considerar como um jogo antigo. E é basicamente o foco aqui do meu canal. Mas também... Aos poucos aí... A gente vai apresentando alguns jogos mais novos. Eu acho que já tem bastante canal aí... Fazendo... Gameplay de jogos atuais. Então vou me dedicar aí... Aos jogos antigos. Se esses jogos antigos eu até... Posso falar com um pouco mais de propriedade. Porque muitos deles eu joguei. E vivenciei mesmo. Então é até mais legal... Falar de jogos que eu joguei do que jogos... Aí analisar jogos que eu não joguei e tal. Mas provavelmente análises... E prévias eu farei aqui no canal. Nossa, já pegou o barril de Chaves ali e tocou na minha cabeça. Vem cá, vem cá que tu... Nossa senhora. Eu tô aqui aprendendo aí nos comandos. Eu não sei como joga isso direito. Mas é um jogo bem rápido, bem doido. Olha só que louco. Ficou ele se equilibrando nas pontas do pé. Nas pontas do pé. Mas tem aí que não é capaz que não. Vamos, vamos. Eu não tô conseguindo pegar esse item aqui, galera. Descendo. Aí. Conforme a... Conforme as coisas andam mais. Eu peço pra vocês aí uma ajuda. Pra vocês que gostam de verdade do meu canal. Que vocês aí compartilhem nas redes sociais. Mandando aí pra dois, três amigos. Pedindo pra dar uma olhada no meu canal aí. E acompanhar minhas gameplays. Tenho certeza que isso aí ajuda bastante também na divulgação. Então espero aí que vocês tenham gostado dessa gameplay que servei na verdade como uma dica. Que é um jogo sempre bem legal. Sobretudo você jogar aí com seus amigos aí. Sempre tem aquele que gosta mais do Mario. Outro mais do Link. Do Metroid aí. Do Samus. Então é um jogo bem legal. Que mesmo aí depois de bastante tempo que foi feito. Aí quase... Sei lá. Mais de dez anos sem dúvida. Ou pelo menos uns dez anos já vai... Já tá aí na lista. Bom galera. Então foi essa gameplay aí. De Super Smash Bros. Que esse jogo aí é bem da hora. Vale a pena vocês aí baixá-lo. Comprá-lo. E sobretudo vocês vão se divertir bastante. Então espero aí que vocês tenham gostado da gameplay. Muito obrigado pelo carinho de vocês que estão inscritos no canal. Passamos aí da marca dos 300 inscritos. E o canal agora tem uma network dando essa força pra gente. Então muito obrigado. Sem vocês eu não teria conseguido isso. A gente se vê na próxima gameplay. Muito obrigado. Fui!